Atenção! Um corpo inteiro, selo bolero em sexto, plata queimada em sétimo, máximo oitavo, do barulho e nono, terminar a reta oposta, desce a grande curva e up the running, fugiu um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por fora, Zatopec avança, tenta a segunda sombra, Strong Bases, um corpo inteiro, London News, quarto em quarto, Verboten em quinto, selo bolero em sexto, plata queimada em sétimo, um máximo oitavo e nono do barulho, pisar a seta dos oitocentos finais, e lá por fora, Zatopec tomou a ponta, livrou a cabeça de vantagem, up the running, balançadão por dentro, quarto em segundo, Strong Bases em terceiro, London News em quarto, contorna a curva de chegada, A meio de pista, o ponteiro, Zatopec, cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, Strong Bases avança sobre up the running, luta pela segunda e luta pela primeira, a quatro centros do vencedor, na ponta, Zatopec, fugiu um corpo inteiro, um de luz de vantagem, vai avançando o cá por fora, Verboten, tomou a terceira, tomou a segunda, avança sobre o ponteiro, na ponta, Zatopec, um corpo inteiro, Verboten, avança por fora e volta pela primeira, por dentro, Zatopec, vai fora, Verboten, Verboten vai tomando a ponta, livrando o cabeça e pescoço de vantagem, Zatopec, corre em segundo, 2 e 3, London News, E lá por dentro, vai avançando também, up the running, na luta pela terceira, na ponta, Verboten, um corpo inteiro, Zatopec, segundo, máximo, e London News lutam pela terceira, cruzam a faixa final, primeiro para Verboten, segundo para Zatopec, depois o máximo, London News, Prata queimada, up the running, selo bolero, bom barulho até Strong Bezos, o resultado.